Que a firma joga um verde e ela se joga no colo Uma pernoite exclusiva vira o nosso propósito Em bica de R8, 0 a 300 em segundos Eu te faço convite em barca pro meu mundo Vem, que os meninos tá de Aston Martin Pode vir, vem, que eu sumo pra tu hoje é papo Sacanagem, vem, tem de galo, também tem de cem Além de estranhos, faz além que a firma tá tipo Chega e conta no sódio, são e aos donos da noite que passa e chama atenção Joga dólar pro ar e joga pra fora o cordão E quando a arma desala, sei que ela vem se jogar Convoca a loira e a morena, o resumo é gozar Convoca a loira e a morena, o resumo é gozar Diferenciado com todas as letras E quando ela vê nós passar, bate cabeça, grita, me chama de amor É um absurdo, estalo e dedica, ela vem se jogar pros vagabundo Diferenciado com todas as letras E quando ela vê nós passar, bate cabeça, grita, me chama de amor É um absurdo, estalo e dedica, ela vem se jogar pros vagabundo É que a noite caiu, e os meninos já tá perfumado Falta no investimento, no pé do momento e no bolso um aquário Joga dólar pro ar, que ela se derrete Instinto provocante, curte golzolando, então vem com os moleque É tração garantida, é a nossa baladinha É monstra, resenhante, quem sabe E se não souber, desanda E quando fica quente, é suíte com espelho no teto Se você não quiser, vou dar o desce, o papete Mas se você não quiser, vou dar o desce, o papete O diferenciado com todas as letras E quando ela vê nós passar, bate cabeça, grita, me chama de amor É um absurdo, estalo e dedica, ela vem se jogar pros vagabundo E quando ela vê nós passar, bate cabeça, grita, me chama de amor É um absurdo, estalo e dedica, ela vem se jogar pros vagabundo E aí que esse pé, pra mim ser o mais chave de São Paulo